O governo aqui, eu não tenho esperança nenhuma neles. Por quê? Em primeiro lugar, o próprio Bolsonaro é uma pessoa que não tem a capacidade de liderar o país. Olha, lembra só, em julho do ano passado, o primeiro lugar nas pesquisas era o Lula. Mas todo mundo sabia que o Lula dificilmente ia conseguir ser candidato. O segundo era o Bolsonaro. Aí terceiro, estava embolado o Alckmin, a Marina e o Ciro. Então, nenhum partido quis apoiar o Bolsonaro, ele estando em primeiro lugar. Por quê? Porque as pessoas que convivem na política sabem que ele não tem capacidade de liderar. E você precisa de um presidente da república, pelas características políticas desse nosso país, que lidere, que seja a pessoa capaz de agregar. Ele dá porrada no próprio ministro, ele derrubou o Bibiano lá, fritando o cara no Twitter, agora está fritando o outro. Quem é que fica num governo desse? Quem é que aguenta um negócio desse? Então, é um governo em que o presidente, ao invés de ser um agregador, como foi o Fernando Henrique, como foi o Lula, é um desagregador. Então, nós não podemos ter esperança nisso. Além do que, o programa de governo dele, que é basicamente definido pelo Paulo Guedes na área econômica, é um programa que não atende a maioria da população brasileira. É um programa que só quer cortar, cortar e cortar onde? Na carne do povo.